Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, uma transmissão nossa ao vivo aqui para você trazendo o resumo daquilo que nós estudamos durante essa semana com a nossa aula gratuita que nós sempre trazemos para você, o nosso conteúdo gratuito com a série Friends. Tenho certeza que você tem nos acompanhado e está gostando das nossas aulas. Essa live nós fazemos ela sempre trazendo o resumo para você de tudo aquilo que foi visto. E neste resumo nós acrescentamos para você mais exemplos que você aí vai adicionar com aquilo que nós vimos durante a semana e assim crescer ainda mais o seu conhecimento da língua inglesa, tendo mais exemplos, mais vocabulário, mais gramática, mais pronúncia. Tá bom, pessoal? E olha, já agora eu queria pedir a você que quer nos ajudar, né? Pedir a sua ajuda para manter esse conteúdo, esse material gratuito e atingir mais e mais pessoas e manter ele gratuito por mais tempo, que você nos ajude compartilhando essa nossa transmissão, marcando aí os seus amigos, avisando os seus amigos. Olha, pessoal, o Kennedy entrou agora na live, está transmitindo aí uma aula, o resumo da semana. De repente é um amigo seu que nos assiste, nos acompanha e perdeu alguma coisa da nossa aula. Hoje ele terá esse resumo e um acréscimo ainda de exemplos no conteúdo que nós vimos durante toda essa semana. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer isso, vá aí compartilhando, avisando os seus amigos, se preparando, porque já já nós vamos começar, como você já pode ver, já estamos preparados para trazer esse resumo. E olha só, não deixe de compartilhar com os seus amigos. Já fez isso? Já avisou os seus amigos que vai começar o resumo da semana? Se não fez, faça, porque nós vamos começar agora. Então, como você pode ver aqui na nossa tela, novos exemplos para o conteúdo estudado na aula do Inglês com Friends de sexta-feira. Olha só o que nós vimos nessa aula. Nós falamos sobre três maneiras que existem de você falar pai em inglês. Só que hoje, só para você aumentar ainda mais o seu vocabulário, nós trouxemos a palavra para você, grandpa. Olha que bacana. I spoke to my grandpa yesterday. E aí tem também a tradução. E mais essa palavra, quando você quiser chamar o seu avô, você pode chamar ele de grandpa. Ou, como diz aqui embaixo, my grandfather will arrive on Friday. Então, você tem essas duas maneiras. Grandpa e grandfather. Para que você possa falar aí com o seu avô, já que você já aprendeu pai. Pai, você tem father, daddy, dad. Agora você tem grandfather. Para falar com o seu avô, a próxima vez que você falar com ele, você não vai falar mais vovô, já vai falar inglês. E é muito comum, né? Quando a gente começa a falar inglês com uma pessoa de mais idade, ela diz, você também. E aí você já começa a ensinar. Não, vovô, estou falando avô. E vai ensinando também a sua família a falar inglês. Tá legal, pessoal? Muito bacana, né? Essas são essas duas palavras que nós vimos. Olha só. E aí nós temos, father's living the day after tomorrow. Nós falamos também de advérbios na nossa aula de sexta-feira, que foi a palavra yesterday. Mas hoje nós vamos acrescentar mais ainda para você falar sobre o tempo. Tá legal? E a primeira é essa aí, ó. The day after tomorrow. Fábio partirá depois de amanhã. Então, a partir de agora, quando você quiser falar depois de amanhã em inglês, já está aí para você, ó. The day after tomorrow. Sempre lembrando que na nossa live, caso você tenha uma dúvida, queira nos perguntar alguma coisa, pode perguntar agora. Mande aí o seu comentário e nós vamos lhe responder. Tá bom, pessoal? Tem mais exemplos para você. Olha só. John travels every fortnight. Tá uma febre agora, né? Esse jogo. Fortnite. E aí, ó. Fortnite. O que significa isso? Tá lá. John viaja a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, every fortnight. Bacana, né, pessoal? Tem mais. I will call every other day. Eu vou ligar dia sim, dia não. Então, dia sim, dia não. Every other day. Tá anotando aí? Essa live, ela vai ficar disponível por alguns dias para você. Você pode pegar, assistir novamente, fazer as anotações. Mas sempre lembrando, compartilha com seus amigos, para que eles também possam aprender inglês, como você está fazendo agora. Próximo exemplo para você, ó. I will call you day in and day out. Muito comum as pessoas, os estudantes da língua inglesa, terem a impressão e traduzirem essa expressãozinha, né? Day in, day out. Pensa, ah, day in, dia sim, day out, dia não. Não, não é isso não. Olha lá a tradução que nós colocamos para você, ó. Vou te ligar todo santo dia. Então, todo santo dia, day in, day out. Não vou, mas todos os dias eu vou ligar para você. Day in, day out. Bacana? É como no inglês. Você tem que ter contato com o inglês. Day in, day out. Legal, pessoal? Tá gostando aí da transmissão? Então, deixa o seu like, o seu comentário aí para a gente. Tem mais exemplos para você. Olha esse aqui, ó. You should study English. Every single day. Olha que bacana. You should study English every single day. Você deve estudar inglês todos os dias. Então, essas expressões, elas vão enriquecer o seu vocabulário. Agora, você deve usar cada uma delas, como nós sempre falamos para você. Não adianta você aprender essas palavras de forma singular. Você pode observar que nós sempre colocamos ela como um exemplo, dentro de uma frase. Mostramos a você a estrutura, como utilizar. Agora, para que você possa memorizar, internalizar, tudo isso que você está aprendendo, você deve usar no seu dia a dia. Mas quem não tem ninguém aqui para eu praticar? Você vai procurar alguém, você vai falar sozinho, você vai falar na frente do espelho. Por isso é que é importante marcar os seus amigos, para que eles também ganhem esse interesse em aprender inglês. E aí, você vai ter quem praticar todos os dias. Every single day. Temos ainda... Deixa eu colocar aqui para você. She is coming back after two days. Olha só. Ela voltará depois de dois dias. After two days, she is coming back. Tem mais, pessoal. Vamos lá. They got married two days ago. Então, se você quer falar dias atrás, two days ago. Se fossem três dias atrás, então você diria three days ago. Um mês atrás, one month ago. E assim você iria continuar falando do tempo atrás, do tempo passado. Gostou aí, pessoal? Todo esse vocabulário para que você possa falar do tempo? Muito legal. E nós continuamos trazendo mais exemplos do que nós vimos na nossa aula passada. Olha só agora, pessoal. Olha que bacana. We had a snack a few minutes ago. Nós vimos na nossa aula da sexta-feira. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Expressões que você usava, que você poderia usar o verbo to have. E aí eu trouxe essa para você. Você já viu. Have breakfast, que é tomar café da manhã. Have lunch. Have dinner. Olha essa agora. We had a snack. To have a snack. O que é isso? Cuidado para não falar snake. Porque snake é cobra. Eu lembro até, bem rapidinho, um amigo meu. Nós estávamos viajando. Ele aprendeu inglês naquela euforia toda. Nós estávamos no avião. Ninguém falava inglês. Ele estava estudando. Ele disse, não, pode deixar que eu vou falar. Agora é comigo. E ele chamou a atendente, a comissária de bordo e disse, I would like to have a snack. Porque as pessoas confundem, né? Snack com snake. Snake cobra. Snack com lanchinho. Tá legal, pessoal? Então, we had a snack a few minutes ago. Nós comemos um lanche alguns minutos atrás. Então, tá aí. Você pode passar a utilizar. What would you like to have? What would you like to eat? Você pode utilizar o to have para falar de comer comida. É isso mesmo. Mas, Kiney, to have não é ter. Mas ele também pode ser usado nessa estrutura, como nós colocamos aqui para você. What would you like to have? O que você gostaria de comer? What would you like to eat? É a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. I'm having... Respondendo a essa pergunta. What would you like to have? I'm having the vegetable soup, please. I'm eating the vegetable soup, please. E o que eu estou respondendo? Eu vou tomar a sopa de legumes, por favor. Então, mais essas expressõezinhas, essas estruturas que você pode utilizar no restaurante, numa lanchonete, com o verbo to have ou to eat. Bacana, pessoal? Vimos também... Olha só que bacana agora. Pera aí. My name is Kennedy. A.K.A. Ken. O que é A.K.A.? Nós até temos um vídeo muito bacana, onde explicamos em detalhes essa expressãozinha, que é muito utilizada. Até você vê isso em músicas, no dia a dia, né? Dos nativos. Meu nome é Kennedy. Também conhecido. A.K.A. Significa Also Known As, que é também conhecido como Ken. Nós falamos na aula passada do nickname. O que é um nickname? É um apelido. Então, para não falar novamente do nickname, nós trouxemos mais essa estrutura para que você possa utilizar. My name is Peter, but you can call me Pete. My name is Peter, A.K.A. Pete. E o que eu falei agora para você? You can call me. Olha só que bacana, pessoal. Vamos lá. Tem aqui, ó. My name is Kennedy, but call me Ken. Da mesma forma que eu disse A.K.A. Ken, call me Ken. Principalmente se você já tem intimidade com a pessoa, você quer dar uma liberdade maior à pessoa, né? Se tornou amiga, você pode utilizar essa maneira de falar. Meu nome é fulano, mas você pode me chamar dessa maneira. Bacana? Está adotando tudo? Então, está legal. Nós vimos também, pessoal, na nossa aula, a diferença de muitas pessoas, né? Quando estão aprendendo inglês, elas erram. Library e bookshop. Library. A pessoa escuta assim, né? Pensa, library, livraria, não é verdade? E aí fica aquela dúvida. Então, o que que é library? Olha só, pessoal. Mary spent the past few months doing research in the library. A Mary passou os últimos meses fazendo pesquisas na livraria? Não, na biblioteca. Então, library é biblioteca. E livraria? Olha o nosso próximo exemplo, pessoal. Have you ever gone to the new bookstore? Ou você pode dizer, have you ever gone to the new bookshop? Você já foi à nova livraria? Então, vamos lá. Recapitular. Library é a biblioteca. E livraria é bookstore, ou então, bookshop. Aprendeu essa aí? Então, já não vai mais cometer esse erro, né, pessoal? Vimos também o uso do shall. Shall we go? Shall we go? É uma maneira até educada de você falar inglês, de você se dirigir às pessoas. Uma maneira até bem formal de se falar. Shall we do it? É como se você tivesse... Shall we do it? Nós deveríamos fazer isso. Uma forma bem polida de se falar o inglês, né? Pedir uma sugestão. Tá bom? Vamos continuar. Olha que expressão bacana aqui, pessoal. E essa eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora vão querer utilizar. Ó. Starving to death. Normalmente, quando a pessoa está com fome, ela diz o quê? I am hungry. Não é isso? I am hungry. Are you hungry? Você está com fome? Mas, ao invés de falar hungry, vamos aprender outra agora. Starving to death. Estou morrendo de fome. Então, quando acabar essa live, quando você chegar em casa, ou se você está no trabalho, está nos acompanhando pelo seu celular, comece a utilizar. Mom, grandfather, grandpa, I'm starving to death. Eu estou morrendo de fome. Legal, pessoal? Pode utilizar isso aí. A partir de agora, essa estrutura aqui é muito legal. Uma outra maneira, e também é uma estrutura que você aprende aí com a gente, ó. She always gets hungry at this time. To get hungry. É o quê? Ficar com fome. Ela sempre fica com fome nesse horário. She always gets hungry at this time. Então, starving to death and get hungry. Não, mas se você... Ah, Kennedy, eu vou ficar sempre utilizando hungry. I'm hungry. Sem problema nenhum. Dá uma melhorada aí e fala starving to death. Tá legal? Nós aprendemos, pessoal, também, na nossa aula de sexta-feira, estruturas onde nós cumprimentávamos as pessoas. Good evening, good evening, good morning, good afternoon. E hoje eu quero ensinar a você como se despedir de alguém em inglês. E a estrutura, né, que todos conhecem. Goodbye. Aqui, ó. Goodbye. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. See you later. Olha que bacana. Até mais. See you later. Até mais. See you soon. Até logo. Deixa eu subir aqui pra ficar melhor. Olha só. See you tomorrow. Até amanhã. See you tomorrow. E aí você tem See you next week. Você está aí se despedindo de alguém. Então, você tem todas essas estruturas que nós estamos trazendo pra você, pessoal. Olha essa agora. Take care. Muito bacana. E ao invés de você só ficar bye, bye, agora você vai dizer assim, ó. Ei, take care. E o que significa take care? Cuide-se. Ei, se cuida. Take care. Olha o que tem mais aqui pra gente. Vamos lá, pessoal. Ó. Tears. Querendo, eu já ouvi tears. Tim, tim. Mas é uma maneira também de você dizer à pessoa, olha, anime-se. Poxa, fique animado. Tears. E o que significa isso, né? Como seria isso no português? Tchau. Tears. Você está bye-bye. Tears. Você está se despedindo aí da pessoa. Olha uma outra maneira. Look after yourself. A mesma coisa. Cuide-se. Se cuida. Quando nós terminarmos a nossa transmissão hoje, pode ter certeza que eu vou usar uma dessas estruturas aí pra você. Tá bom, pessoal? Então, tá legal. Vimos também uma frase que é muito utilizada até nos videogames, nas lutas de MMA. Are you ready? Não tem o referir, o juiz que fala isso? Are you ready? Você está pronto? Mas você também pode dizer isso aqui, are you prepared? Are you prepared? Você está preparado? Você está preparada? Are you prepared? Então, ao invés de falar are you ready, você pode falar are you prepared? Você está pronto? I wasn't prepared for that. I wasn't prepared for that. Eu não estava preparado pra isso. I wasn't ready for that. Tá vendo? Como dá pra você aí fazer essa troca no vocabulário e assim mostrar que você está cada vez mais e mais fluente na língua inglesa. Bacana, pessoal? Vamos lá, que tem muito vocabulário. na semana, a nossa semana de aula da Effective Learning, essas aulas que nós temos com a série Friends, nós vimos muita coisa, foi uma semana muito proveitosa, muito rica em termos de aprendizado, vocabulário, pronúncia, gramática e neste resumo que nós trazemos pra você com a live, você tem a chance assim, não só de tomar conhecimento daquilo que foi visto, mas de ganhar ainda mais vocabulário. E o próximo, olha a próxima palavra, I left a tip on the table. A tip. Algum jeito, deixei um negocinho lá pra ele. Na nossa aula, nós aprendemos só algumas palavras pra você dizer 20, 50, a 50, a 20, I left a 20 dollar bill. E aí, você está aprendendo outras coisas agora, olha só, a tip. I left a tip on the table. Deixei uma gorjeta. Outro, outro exemplo. I left him some change. Eu deixei aí uns trocados pra ele. Então, a tip, a gorjeta, some change, deixei uns trocados lá e tal, pra ajudar. E é muito comum isso, quando você viajar pro exterior, já tem um dinheirinho trocado, viu pessoal? Pra deixar lá a gorjetinha, isso é muito comum quando você está fora. Tá legal? Hi, nós temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando na live, quero deixar um alô pra elas aí. Deporto Silva, também, JB Alves Silva, hello my friend, how are you? E olha, as nossas pessoas que estamos acompanhando na live, já estão aí praticando o seu inglês, fazendo aquilo que nós temos ensinado nas nossas aulas, nas nossas transmissões, aquilo que nós temos ensinado com essas aulas gratuitas que nós disponibilizamos pra vocês com a série Friends. Vocês já estão aí praticando o seu inglês. É um prazer ter vocês conosco e marque aí os seus amigos pra que eles possam também estar nos acompanhando. Tá bom, pessoal? Nós trouxemos pra vocês, olha que bacana essa palavra aqui, this is our game. Ó, isso é uma pechincha. Nós aprendemos a falar barato, barato é típico, this is very cheap, this is nothing. E aprendemos também a falar a palavra expensive. Mas hoje, eu vou ensinar algo mais a você. Olha essa aí, this is our game. Tá, essa é uma pechincha, tá, baratinha, né? Você vai viajar, comprar uns presentes, aí você encontra lá aquela pechincha, pode comprar tudo. Ou se o preço tá bom. Puxa, encontrei um celular, um aparelho, esse preço tá bom pra mim. Então, como que eu falo que o preço tá bom? This is affordable. Ó, this is affordable. É, tá acessível, o preço é, tá bom, não tá ruim, não. Legal, pessoal? Ao invés de ficar só falando, né? desistir, use outras maneiras. Olha essa aqui, This is reasonable. É, tá bom. Ó, isso é razoável, o preço tá bom, tá razoável. Tanto affordable como reasonable. Affordable, você tem o dinheiro pra pagar. Reasonable, é, tá razoável, não tá tão caro, nem tão barato, dá pra comprar. E aí, foi isso que nós vimos na nossa aula da semana passada, na sexta-feira. Nós vimos todo esse material, pessoal, por isso é que é importante não perder as nossas aulas, ficar sempre atento. Você deve curtir todas as nossas redes, tá? Nós temos aqui o Facebook, temos o YouTube, temos o Instagram, porque aí você não perde nada e sempre tem novidade pra vocês. Tá aqui, ó, os novos exemplos, que nós vimos na nossa aula de segunda-feira, olha, eu quero chamar a sua atenção pra esse assunto aqui, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, ó. Preste bem atenção nesse assunto, porque o presente perfeito, ele é o bicho papão das pessoas, dos estudantes de línguas. Ó, o J.B. Alves disse aqui, ó, I am fine. That's good, my friend. That's good. Very nice. I'm glad that you are fine and following our transmission here, ok? O presente perfeito, ele é, assim, um monstro pras pessoas, pra a maioria dos estudantes da língua inglesa, mas vamos acompanhar agora esse resumo bem rapidinho e, olha, dizer a você que ele vai ficar disponível por alguns dias pra que você possa aí dar, continuar dando uma estudada mesmo, tá bom, pessoal? Olha o que nós colocamos aqui já pra facilitar pra você. Lembrando, olha só, este tempo verbal é utilizado. Pra que que você utiliza o presente perfeito? Olha só, pra falar de algo que iniciou no passado e ainda acontece no presente, pra tudo isso aqui nós vamos trazer exemplos pra você. Pra falar de algo que aconteceu em um tempo não determinado no passado, pra falar de algo que acabou de acontecer pra falar que fez algo alguma vez na vida ou que nunca fez algo, tá? Então, o presente perfeito é usado pra isso que nós te falamos. Vamos continuar. Ó, pra dar os sentidos descritos acima, é comum, ó, aqui, ó, é comum incluirmos algumas palavras indicativas de tempo quando utilizamos o presente perfeito. Algumas dessas palavras são, ó, olha só as palavras que nós utilizamos pra dar esse indicativo, olha só. Deixa eu baixar aqui pra você. E aí quem quiser anotar já vai fazendo as anotações aí. Olha só, pessoal, nós usamos essas palavras com o presente perfeito, ó, já, yet, já e ainda, você vai ver o yet dentro de uma frase, ever, já, alguma vez, Kennedy, os três significam já, segura aí que com os exemplos você vai ver como utilizar. O just, há pouco, foi quase agora, agora mesmo, vê que nós falamos ali, você utiliza pra falar de algo que acabou de acontecer, você vai utilizar o just, never, nunca, never, never, always, sempre, lately, ultimamente, often, normalmente, frequentemente, recently, que é recentemente, frequently, frequentemente. Agora, olha só, pra facilitar o seu entendimento, veja os exemplos comparando o present perfect e o simple past. Vamos lá, pessoal. Vamos utilizar alguns verbos, verbos que são comuns na língua inglesa. Um deles é o verbo to go, que é o verbo ir. No presente simples, simple past, ele é went. No presente perfeito, ou no past participle, present perfect, ou past participle, gone. Simple past, went. Past participle, gone. Olhe os exemplos agora, pessoal. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito deste resumo, que está bem redondinho, completo pra você. Olha só, vamos usar, então, o verbo go no presente perfeito. I've gone to Australia twice. I've gone to Australia twice. Eu já fui pra Austrália duas vezes. Quando foi? Não importa, mas eu tenho a experiência de ter ido a Austrália. Fui duas vezes a Austrália. E isso ainda me marca, existe a experiência. Eu conheço a capital, eu conheço o país. Tá legal? Vamos lá. Olha agora no simple past. I went to Australia twice last year. Olha só, eu fui duas vezes pra Austrália no ano passado. É algo que aconteceu num tempo determinado e acabou. Acabou. Eu fui pra Austrália duas vezes no ano passado. com o presente perfeito eu não disse quando porque não importa o quando. O que importa é o resultado, a experiência daquilo que aconteceu. Vamos ver mais exemplos aí. Olha só, pessoal. Com o verbo trabalhar. To work. Como fica o verbo trabalhar no passado simples? Worked. Todo verbo regular, o work é um verbo regular, você vai acrescentar é de, de ou é de quando você vai colocar ele no passado. E ele fica da mesma forma no past participle. Fica worked. Vamos ver aí como é que ficaram os exemplos no present perfect e no simple past. Olha aí no present perfect. Vou botar os dois aqui agora pra você comparar os dois. Olha só, pessoal. You have worked here since 1997. Você trabalha aqui desde 1997. Começou no passado e ainda continua. Você trabalha aqui desde, hoje você ainda trabalha. Tá legal? You have worked here since 1997. Olha o simple past agora. You worked here from 1997 to 2010. Acabou. Você trabalhou aqui de 1997 a 2010. Não trabalha mais. Terminou. Aconteceu no passado. Terminou. Já no presente perfeito, começou no passado e continua. Como nós mostramos a você lá em cima, as utilizações do presente perfeito. Vamos que tem mais. Com o verbo to break, que é o verbo quebrar. Vamos ver aqui os exemplos. Como fica o break no simple past? Broke. No past participle, broken. É um verbo irregular. Então, você repara que ele muda no presente de uma maneira, no passado de outra e no past participle de outra. Muitos alunos questionam, ah, Kennedy, você acha que eu devo pegar uma lista de verbos e ficar estudando esses verbos? O que vai fazer com que você memorize esses verbos é a utilização deles. Você deve utilizar. Sempre que possível, você está ali falando inglês, conversando com alguém, lendo, assistindo as nossas aulas. O contato diário é o que vai trazer para você a fluência. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Present perfect. Vou deixar os dois aqui. Present perfect. My brother has broken his leg. Meu irmão quebrou a perna. Não disse quando. Porque o quando aí não importa. O que importa é o que aconteceu. Ele quebrou a perna. Agora, olha no simple past. He broke his leg yesterday. Ele quebrou a perna ontem. Sempre lembrando que se foi determinado, se um dia está ali específico, simple past. você vai usar o passado simples. Se não importa o dia, só o que aconteceu, você vai usar o present perfect. Legal, pessoal? E se você estiver nos assistindo e tiver dúvida, pode mandar aqui para nós. Eu vou lhe responder agora. Tá bom? Mais um verbo, pessoal. Veja que nós trouxemos vários exemplos e gradualmente nós vamos utilizando os pronomes. nós usamos he. My brother. Deixa eu só voltar aqui para você. My brother, he. He broke his leg. Agora nós vamos para o próximo pronome que é she. Com o verbo to buy. Olha só. O verbo buy, que é o verbo comprar, simple past fica bought e no past participle ele fica bought. Fica igualzinho no passado. Tá legal? Olha o exemplo, pessoal. my mother para aqui para você, my mother has bought new clothes for me. Minha mãe comprou roupa nova para mim. My mother has bought. Comprou. Não importa quando, só sei que ela comprou roupa nova para mim. Mas olha nos passados simples como é que fica. She bought new clothes for me last week. Ela comprou roupas novas para mim semana passada. Então, tá determinado o tempo que foi simple past. Vamos que tem mais um exemplo aqui para você. Tem mais exemplos, né? Com cada pronome. Já que nós usamos o she, vamos lá, pessoal. O verbo to live, que é o verbo viver, morar. E aí, depois do she tem o it. Olha só. O verbo morar é o verbo regular. Tá na mesma estrutura, mesmo jeitinho que o verbo to work. No caso, o verbo live, ele já termina com é. Então, o que nós fizemos? Só acrescentamos a letra D ali. Então, passado, lived. Past participle, lived. Ok? Vamos ver, então, a frase, o exemplo no present perfect. That reckon has lived in our garden. Olha, perigo aí, aquele guaxinim vive no nosso jardim, destruindo tudo, comendo tudo, dá trabalho. Esse exemplo, pessoal, você vê, ele mora aí no jardim. Mora hoje, ontem, o tempo não interessa, eu sei que ele mora aí, ele vive ali no jardim. Vamos ao simple past agora. It lived. Veja que nós já não utilizamos that reckon. nós já utilizamos it lived in our garden until last month. Ele viveu aí no nosso jardim até o mês passado. Olha agora. I have not seen it since then. Eu não o vi desde então. Ó, começou no passado, até o mês passado ele estava morando lá, eu sei, mas desde então, eu não o vi mais ainda, já tem um tempinho, então, começou no passado e até hoje, eu não o vi. Vai vendo aí, não é? Como você pode utilizar o simple past e o present perfect. Ah, Kennedy, olha, isso é muito difícil, é muito complicado. Não é. Não é. E você seguindo as nossas aulas, seguindo os exemplos, você vai descomplicar isso de forma natural, como nativo. A grande questão com o presente perfeito, porque ele é um monstro para muitos estudantes da língua inglesa, é o fato de que nós sempre queremos traduzir tudo. Já o nativo, ele fala isso sem preocupação, de forma natural, não tem aí problemas. Tá legal, pessoal? Vamos então a mais um verbo, que é o verbo to be. Normalmente, as pessoas só pensam que o verbo to be é am, is e are. Não é isso? Mas o verbo to be, olha como é o verbo to be no passado. O verbo to be no passado, ele é was, were, ou no participo, no pasto participo, been. Tá vendo aí, pessoal? Passado, was, were. Por que was? O was você vai usar com os pronomes I, he, she e it. Were, fechado, were, você vai usar com you, we e they. Tá legal? Já o been com todos os pronomes. Pessoal, olha esse exemplo aqui, com o presente perfeito. We have been to London. Nós já estivemos em Londres. Quando me importa? I loved it. Adorei, eu adoro. Olha o simple past. We were in London last year. Nós estivemos em Londres no ano passado. Tempo determinado. Vamos utilizar o verbo to do agora. E o verbo to do, porque como tem ali, o passado do verbo to do é did. E aí a pessoa, mas peraí, querido, did não é pra fazer pergunta, não é o auxiliar, mas também é o passado do verbo do. Vamos lá. Olha só, pessoal. O passado, o simple past é did. Já o past participou, done. Olha como mudou. Do, did, done. Olha agora. O exemplo aqui no present perfect. You have just done the dishes. You have just done the dishes. Por que o just ali, can't? Para dizer que acabou de acontecer. Vocês acabaram de lavar a louça. You have just done it. Quer ver uma coisa? Se você quer dizer a pessoa acabou de ligar, você diz assim, he has just called. He has just called. Acabou de ligar. Eu acabei de vê-lo. I have just seen. Vários outros exemplos. Uma coisa muito bacana que eu fazia quando eu estava aprendendo inglês, você aprendeu essa estrutura, está vendo aqui, pessoal, a tradução, tem até a explicação, note que acabaram. não tem o sentido de terminar. Não é acabou de acontecer. Não. Acabou de acontecer aquilo. Crie estruturas, coisas que você gostaria de falar e vai traduzindo. Porque, olha, você vai crescer aí no seu vocabulário, no seu conhecimento da língua inglesa, na sua fluência, muito rápido. Olha como fica no Simple Pass. You did the dishes this morning. vocês lavaram a louça essa manhã. Você está determinado, como a gente já explicou a você, como eu já te expliquei, você vai usar o passado simples. E lembrando que o just, na frase, ele não dá ideia de algo que finished. Não. Ele dá ideia de algo que acabou de acontecer. Quando você utiliza ele ali no present perfect. O próximo verbo é justamente ele. To finish, que é terminar. como fica no Simple Pass. Finished. E no Past Participle, finished. Por quê? Porque é um verbo regular. E o verbo regular fica igual tanto no passado quanto no Past Participle. e alguns verbos irregulares também. Pessoal, vamos ver aqui esse exemplo no present perfect. My kids have already finished their homework. O already ali, lembra que eu falei com você no início? Poxa, aqui tem três já aí. O already significa já. Algo que terminou antes do previsto. Você nem esperava que aquilo aconteceu já terminou. It has already finished. Já acabou. Terminou até antes daquilo que eu esperava. Meus filhos já terminaram o dever de casa deles. Terminaram. Rapidinho, fizeram aí. Querem assistir. Olha aí, pessoal. O Simple Past. They finished their homework this morning. Eles terminaram o dever de casa essa manhã. Então, você utilizou o already no presente perfeito para dizer que algo terminou até antes do tempo. Lembra que nós colocamos em cima o never, o ever. Vamos ver mais exemplos aqui. Olha só uma coisa. Para formarmos perguntas no presente perfeito, basta invertermos a posição. Você pega o has ou have com o sujeito da frase. Você coloca ou have ou has na frente. Você traz para frente e você vai formar a pergunta. Vamos ver exemplos agora. Olha só. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Have you worked here since 1997? Você trabalha aqui desde 1997? Have you worked here? Começou lá atrás e ainda continua? Olha agora. Has that Reikon lived in our garden? Aquele Guaxinim vive no nosso jardim. Então, já tem tempo, desde o passado até hoje, não importa o tempo, mas ele mora, ele vive aí no nosso jardim. Então, nós só trocamos a posição do have ou do resto e colocamos na frente. Lembrando só que, caso você queira perguntar à pessoa se alguma vez na vida dela ela fez aquilo, é só você colocar o ever aqui. Have you ever? Tem até uma música, Have you ever seen the rain? Eu não vou cantar aqui não, porque eu quero que você continue conosco na live, não quero espantar você não, mas tem uma música assim, I wanna know, have you ever seen the rain? Eu quero saber se você alguma vez na sua vida. Have you ever? Tá legal, pessoal? Mais essa dicasinha aí pra você. Ó, pra formarmos as frases negativas no presente perfeito, o que eu tenho que fazer, querido? Eu agora quero fazer uma frase negativa. O que que eu faço? Olha como é simples, você só acrescenta o not na frase, ó, acrescenta o not logo após o has ou o have. Deixa eu mostrar a você exemplos aqui, pra você ver como utilizar, como é que você vai fazer, ó, lá em cima nós falamos, né, my brother has broken his leg, aqui tá no negativo, my brother has not broken his leg, meu irmão não quebrou a perna, he has not broken, lembra que nós também falamos com você, que você pode utilizar o never, algo que nunca aconteceu, você pode acrescentar aqui, ó, I have never, my brother has never broken his leg, nunca, nunca na vida dele isso aconteceu, vamos a mais esse exemplo aqui, ó, my kids have not finished their homework yet, ó, my kids have not finished their homework yet, because afinal, ali o yet no finalzinho, vamos à tradução, meus filhos ainda não terminaram o dever de casa, por que que tem um yet ali no final da frase, frase negativa, indicando que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, my kids haven't finished their homework yet, mas eles irão, they will, ainda não terminaram, mas estão fazendo, bacana, pessoal, o que que vai acontecer, você vai revisar, acompanha as nossas aulas, porque nós vamos trazer sempre mais dicas de inglês pra você, revisões, e eu tenho certeza que você vai se tornar cada vez mais fluente e um expert aí no uso do presente perfeito, que vai deixar de ser um monstro, um bicho de sete cabeças pra você, tá bom, pessoal? Vimos ainda esse phrasal verb nas nossas aulas, nas nossas aulas com a série Friends, phrasal verb fall off, vamos ver os exemplos aqui, pessoal, porque nós sempre trazemos phrasal verb, dicas de pronúncia, gramática, vocabulário, olha esse exemplo aqui, membership of the club has fallen off in recent months, Kennedy, peraí, tá fall off, e no exemplo que você deu, tá fallen off, você reconhece essa estrutura aqui? você reconhece? Olha o rest aqui, como nós vimos acima, nós estávamos falando do present perfect, então, olha aí, olha o present perfect aí, membership of the club has fallen off in recent months, a filiação do clube despencou, então, fall off, despencar, nós demos exemplo na aula passada, na nossa aula, my hair was falling off, falling off, caindo, despencando, e aí, hoje, nós trouxemos mais esse exemplo com esse vocabulário para você, olha aqui, pessoal, stock prices have fallen off, novamente, fall, no presente, fall, no passado, fell, e no participo, no past participo, fallen, então, stock prices have fallen off, os preços das ações caíram, despencado, bacana, pessoal, e aí, é isso que você deve fazer, manter contato diário com o idioma, utilizar esses exemplos que nós estamos trazendo para você, para ganhar fluência, não adianta você pegar, somente anotar esses exemplos e nada, não, você deve praticar, e falando em prática, olha só, pessoal, na nossa na nossa aula com o Friends da quarta-feira de semana passada, o que que aconteceu, na nossa aula com o Friends de quarta-feira, o que que nós vimos, nós falamos, o que que você faz, você chega no restaurante, você pede uma mesa, uma mesa para duas pessoas e tal, mas hoje, eu quero ensinar você como pedir comida, porque isso aí você tem que aprender, a necessidade grande, tem que aprender, eu passei por diversas situações complicadas, porque eu não sabia pedir comida, e aí eu quero ensinar você, vamos lá pessoal, num restaurante para pedir comida, o que que eu falo, olha só, você pode dizer assim, I'd like to have, I will have, I'd like to eat, essas três, ainda tem ainda, mais ainda, may I have, então são quatro, I'd like to have, I will have, I'd like to eat, e may I have, todas essas quatro estruturas, elas significam, eu gostaria, eu gostaria, deixa eu dar aqui um exemplo para você, eu coloquei aqui embaixo, algumas, né, comidas, você pode pedir, é claro que você vai ter o cardápio na mão, só você olhar lá, a foto, a gravura, porque nem sempre, às vezes a pessoa quer chegar na Europa, querendo, tem farinha, tem, não, comida típica brasileira, você provavelmente não vai encontrar em muitos lugares do mundo que você for, a não ser que você vá para um restaurante brasileiro, mas você vai vir lá, e nós colocamos aqui algumas coisas, você vai encontrar, vou dar o primeiro exemplo, I'd like to have the spaghetti, eu gostaria do espaguete, eu gostaria de comer, eu gostaria de ter o espaguete, vamos ver o próximo exemplo aqui embaixo, mais comida, I will have, aí eu adorava, I will have the fish and fries, eu gostaria do peixe com fritas, delícia, peixe com fritas, fish and fries, muito bacana, e é delicioso, você pode usar, may I have, opa, desci um aqui a mais, I'd like to eat, vamos ver o que tem aqui, a gente comer, I'd like to eat the full English breakfast, eu gostaria do café da manhã em inglês completo, full English breakfast, aí meu amigo, é igual o full American breakfast, é muita coisa, é bacon, é sausage, é tudo o que você quiser, vamos só voltar aqui para o último, may I have, e como eu disse a você, todas essas quatro estruturas, tem aí o mesmo significado, quando você chegar no restaurante, quiser pedir comida, você vai utilizar essa estrutura, veja lá no cardápio, o que você quer, e você então vai pedir, tá legal pessoal, isso é para você comer, aí não vai ter mais problema, como eu passei por várias situações, onde eu não sabia o que pedir, e tive muitos problemas, depois eu conto para você, e se eu quero pedir uma bebida, querendo, o que eu faço? Da mesma forma, olha só, as quatro estruturas, I'd like to have, I will have, I'd like to drink, só mudou aqui, porque lá em cima você disse o que? I'd like to eat, gostaria de comer, mas agora você vai dizer, I'd like to drink, may I have, eu gostaria de, e aí nós temos, olha só, a bottle of steel water, please, I'd like to have a bottle of steel water, eu gostaria de uma garrafa de água sem gás, steel water, água sem gás, I will have a bottle of sparkling water, que é água com gás, então steel water, água sem gás, sparkling water, água com gás, bacana, né pessoal, já não vai passar apertado, and, se você quer um suco, deixa eu só voltar aqui para uma outra estrutura, I'd like to drink a glass of guava juice, tem guava, orange, pineapple, é uma outra oportunidade, nós vamos trazer mais vocabulário de frutas para vocês, e você então não vai mais ter dificuldade, quando você quiser então pedir comida ou bebida, que ele faltou alguma coisa, está chegando aqui, está chegando, may I have a beer, may I have a beer, eu queria uma cerveja, may I have a beer, simplesmente você pediu uma cerveja, very cold, uma aluna até perguntou uma vez, mas se eu quero pedir uma taça de vinho, da mesma forma, may I have a glass of wine, a glass of wine, da mesma forma que você falou aqui, a glass of guava juice, você vai dizer a glass of wine, então agora já não vai mais passar apertado, mas faltou a sobremesa, pedir uma sobremesa, agora ficou completo, e não perguntar a você, anything for dessert, anything for dessert, e muito cuidado, porque as pessoas olham e pensam logo, desert, mas que é o que está escrito ali, desert, cuidado, porque a palavra dessert e desert, é muito parecida, só tira um S ali, e vai ficar deserto, então, sobremesa, dessert, deserto, deserto, se você chegar aí no restaurante e falar, I would like a desert, vão trazer um pouco de areia para você, e não é isso que você quer, não é verdade? Então, memorize aí essa pronúncia, tá? anything for dessert, alguma coisa de sobremesa, oh yes, olha lá, as estruturas, I'd like to have, ou você pode dizer, I will have the strawberry ice cream, eu gostaria do sorvete de morango, ou então, I will have the fresh fruit salad, I'll have the fresh fruit salad, eu vou comer, eu gostaria da salada de frio, então aí, você vai ver lá, se tem essas coisas, se tem pudim, o que você quiser, você vai encontrar. Então, esse é o resumo das nossas aulas, que nós tivemos durante essa semana, eu espero que você tenha gostado, não deixe de compartilhar com os seus amigos, e também, se possível, nas suas redes sociais, para que os seus amigos, os seus familiares, eles também possam aprender com as nossas aulas. Tá legal, pessoal? Olha, um grande abraço para todos vocês, amanhã nós teremos mais aulas de inglês para você. Um grande abraço para todos, eu quero agradecer a nossa amiga Eduardo, que também está aí nos acompanhando na live. I'll have ice cream too, né? Me too, the strawberry ice cream. Eduardo está falando aqui, I'll have the ice cream. Muito bacana, Eduardo também está nos acompanhando, um abraço, Eduardo, um abraço aí para o Di Porto Silva, JB Alves Silva, e sucesso para todos vocês, lembrando que nós estamos sempre disponíveis aqui para atendê-lo, com sua, caso você tenha dúvida, caso você queira deixar o seu comentário, estamos à sua disposição. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês, e até a próxima. Um abraço. Tchau.